Passar pra vocês que o zagueiro Pablo já viajou, já embarcou pro Brasil, né? E a gente tem uma informação interessante que a Raíssa Simplício acabou trazendo após a gente trazer todas essas informações com relação a jogadores que podem estar vindo pro Flamengo que ela falou o seguinte, que o Flamengo montou uma lista e abre o olho para atletas da Ucrânia e Rússia que monitora de perto a situação de alguns jogadores que atuam nos times tanto da Ucrânia quanto da Rússia a lista começa com o Pablo, que vem sendo ventilado e já jogou com o Paulo Souza além do zagueiro, o Flamengo tem na lista o volante Wendel e o atacante Malcom completando a lista também temos o lateral Dodô, lateral direito o Dodô, do Shakhtar Donetsk e o lateral esquerdo Douglas Santos do Zenit, o Flamengo já esteve inclusive com o Douglas Santos no radar outros nomes segundo a Raíssa não estão sendo analisados muitas especulações envolvendo o David Neres, envolvendo outros nomes podem até pintar, queria passar sobre o que o Celso Unzete falou na ESPN ele criticou a postura do Flamengo de procurar novos zagueiros e ele falou o seguinte, até quando o Flamengo vai empilhar zagueiros? não está na hora de recuperar os que tem? além disso, tem a questão de arrumar o time, se a defesa não for arrumada pode trazer o melhor zagueiro do mundo que não resolve ele está tentando convencer o Celso Unzete da ESPN tentando convencer que a gente não tem que contratar é isso mesmo? não tem que contratar zagueiro? a gente tem que recuperar o Léo Pereira? recuperar os que estão ali? entendi aí depois o Flamengo começa a perder e não recupera o problema é do Flamengo que não contratou, que não tem elenco hum, entendi vocês são engraçados, né? e para passar para vocês aqui também é que o Flamengo tem só mais um mês para contratar pelo menos pensando na Copa Libertadores da América porque a Libertadores encerra inscrições no dia 2 de abril às 18 horas de Brasília e a lista de cada clube deve ter no máximo 50 jogadores o Flamengo conta já com dois nomes novos o Fabrício Bruno e o Marim existe também a possibilidade de pré-inscrever um atleta e resolver sua documentação no decorrer da fase da fase de grupos com o máximo de até 14 horas antes do dia da terceira rodada da fase de grupos então caso não aconteça apenas poderá atuar nas oitavas de final então o Flamengo tem aí os dias contados para resolver questões aí de contratação até o dia 2 de abril às 18 horas para participarem da fase de grupos da Libertadores